Fala aí seus malacabados, bom com vocês? Tô aqui na Zontz 350e E vamos bater um papo aí sobre se vale a pena Trocar uma X-Max 250 Por essa motoca aqui Por essa Max Scooter Lindíssima Linda né gente? É uma tentação né? Mas eu vou Descorrer aí a resenha pra vocês Entenderem se realmente vale a pena ou não Vamos lá? Usa Flex Paralela Visite nossa loja no primeiro piso em frente à loja americana E sinta Obrigada Então te sei Tchau 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 Pessoal É uma tentação Para quem já tem uma X Max 250 E ver uma Zontys 350i Eu falei X Max 350 X Max 250 E para quem ver uma Zontys 350i Aí na faixa dos 34 A 36.500 reais Essa aqui custou 36.500 reais Na Lider Motors Você pode encontrar uma dessa aí Tanto na Guimarães Motors Quanto na Lider Motors O contato está aqui na descrição Mas em São Paulo ela está mais barata Aqui em Salvador o frete está em 2.000 reais E muito provavelmente esse valor vai aumentar Espero que não, tá gente? Eu não estou... Não tem essa de dar ideia Pô tio Chico, não dá ideia não A questão não é essa A questão é o dólar mesmo E a situação que eu já expliquei em outros vídeos Muito difícil manter o preço dessa moto Sendo que ela é importada, né? Mas vamos torcer aí que as ONGs do Brasil Ela segure os preços Mas ainda assim é um preço interessante Pra quem Quer comprar uma Maxi Scooter Ou quem já tem um X-Maxi E pretende ou já pretendia subir aí Pra uma Maxi Scooter mais potente Ou não tinha uma Maxi Scooter A altura, né? Porque gente Até o lançamento dessa moto aqui Não tinha uma Maxi Scooter E batesse Na minha opinião A X-Maxi 250 No seu conjunto Eu não estou falando na questão da estética E da potência Porque Se a gente colocar a questão estética e potência Conforto, etc Ciclística Tem a Cruisin 300 Né? A Cruisin 300 É excelente Mas a Cruisin 300 Não tem um item Que eu acho muito importante Pra uma Maxi Scooter E que pelo preço dela Deveria ter E que a X-Maxi tem Que é o controle de tração Eu não estou desqualificando A Cruisin 300 De forma alguma A Cruisin 300 Já esteve no meu radar Inclusive Antes de eu pegar essa moto aqui Eu tava avaliando Em pegar a Cruisin 300 Do que é a X-Maxi Exatamente pela Pela durabilidade Pelo motor Eu conheço esse motor É o motor da É o mesmo motor da Sitcom que eu já tive Motor durável Confiável A moto é linda Inclusive eu acho A Cruisin 300 Mais bela do que essa Na minha opinião A Cruisin é É a mais bela de todas Olha que eu acho A X-Maxi linda também Mas falta o controle de tração Que eu Quem tem moto Quem já teve moto Com controle de tração Não abre mão mais disso Né? Desse item de segurança É um baita item de segurança Gente Então Não tô desqualificando A Cruisin Muito pelo contrário Mas a Maxi Desculpa A X-Maxi Maxi Já foi né gente A Maxi 400 Já foi Mas em breve terá De acordo com a Dafra Uma atualização Eu vi lá Num festival Interlagos Uma Uma Maxi Mas parece que virá Uma moto mais atualizada Mas o assunto Não é Maxi Então a X-Maxi É uma baita de um scooter Falta potência né? Mas pra uso urbano Ela é perfeita Ela é linda Ela tem segurança de sobra E ainda tem muita gente que viaja De X-Maxi 250 Exemplo Exemplo do meu amigo Edu Que ele viaja com a Fernanda A esposa dele Edu do canal Mototrend né? Meu irmão Ricardo Do canal Papo na Moto Que já viajou comigo aí 3 mil quilômetros de moto Rio Grande do Sul né? Perdão Serras Catarinenses né? Santa Catarina Paraná Fomos pro Paraguai Botamos um pezinho rápido Na Argentina Então é uma scooter Que eu já testemunhei Que dá pra viajar Eu particularmente Como eu já disse pra vocês Eu não gosto De scooter pra viajar Eu Tá? Não tô dizendo que não serve Mas eu particularmente Não gosto Tá? Depois eu faço um vídeo Explicando o porquê Vou colocar ela na rodovia Essa aqui Essas ONGs 350 Eu vou colocar na rodovia E na rodovia Eu vou explicando os motivos E eu sei que tem muitos Proprietários de Maxi 250 Que viram a oportunidade De Ter uma Maxi Scooter Evoluir com potência Evoluir com torque Gente essa moto Tem 3,9 quilos de torque Quase 4 quilos de torque É muito bom Pra um scooter Ter um torque desse E 39 cavalos Então ela Ela realmente Atende a todas as expectativas Pra quem precisa viajar Então a resposta Sem muita Explicação É depende Se vale a pena trocar Depende Mas antes de eu Dar as justificativas Pra cada ponto São dois pontos Eu quero convidá-lo A se inscrever Eu convidá-la A se inscrever Aqui no canal Se inscreve aqui no canal Se você gostou Já deixa o joinha Vai me ajudar bastante Não esquece Se você está assistindo No celular Ou no computador Já deixa logo o joinha Me ajuda aí E por favor Seja membro Aqui do canal Toca aí nesse botão Seja membro Você vai me ajudar Com 8 reais por mês É uma barrinha de chocolate Imagina Que você vai estar Me presenteando Com uma barrinha de chocolate Todo mês Se você puder Claro Tá Eu sei que nem todo mundo pode Mas se você puder Me ajudar Tornando-se membro Eu agradeço Os membros Eles me ajudam A continuar fazendo o trabalho Todos os grupos De WhatsApp Telegram São todos abertos Estão aí na descrição Eu tenho um grupo De mobilidade elétrica Espetacular Está aberto A todo mundo Não precisa ser membro Os membros Não ganham nada Em troca Eles estão pra ajudar Mesmo Então agradeço A cada membro Desse canal Pela ajuda Pelo apoio Pelo carinho Olha o Hexmax Aí E é linda Né gente E Você se tornando membro Você vai me ajudar A manter essa estrutura Pra que as pessoas Possam trocar ideias Nos grupos de WhatsApp Que são 4 Grupo do Telegram Que tem quase mil pessoas O grupo do Telegram De mobilidade elétrica Que só tem fera ali Você que gosta de carro Moto Qualquer coisa Vinculada A mobilidade elétrica Tem um grupo lá Extremamente solícito E uma galera Que saca muito De mobilidade elétrica E você tem o contato Meu contato Em um WhatsApp Sem necessidade De ser membro Então Quem banca tudo isso São os membros do canal Então muito obrigado A todos os membros E se você puder Me ajudar Tornando-se membro Você vai me ajudar Com 8 reais Tá bom E obviamente Me sigam lá Lá no Instagram Porque tem promoções Todos os dias Dos meus patrocinadores Todo dia Vai lá No arroba Chico Sepúlveda Tá tudo aí Na descrição Aproveitando aqui Essa Deixa eu chegar aqui do lado Pra dar espaço pra ele Se ele quiser passar Mas olha Que linda Essa X-Max Aqui ó Aproveitando a oportunidade De ver uma X-Max Dessa Linda Eu quero dizer pra você Não depende É o seguinte Se você tem o uso Como esse Esse condutor aí Esse colega Que tá com a sua X-Max Linda O uso urbano E majoritariamente urbano Eu não vejo necessidade Alguma De você Migrar Pra uma Zondas 350E Não há necessidade Não vejo motivo Porque A X-Max 250 É mais do que Perfeita Pra esse uso Você não precisa Mais do que isso Ela já entrega Tudo que você precisa Pra uso urbano Ela tem volume Um bom volume Embaixo do banco Ela tem potência O suficiente Pra você rodar Na cidade Ela tem conforto Obviamente Que você não vai ter O mesmo conforto De esticar a perna Como a Zondas 350E Que não dá Nem pra esticar Tanto assim Mas pelo menos Você consegue Botar a perna Na frente E a X-Max Você não consegue Infelizmente Mas pelo menos Você vai ter Uma moto linda Confortável Um porte legal Potência Então pro uso urbano Pra você que usa Majoritariamente No meio urbano A X-Max 250 Eu não vejo Motivo nenhum Pra você fazer Essa mudança Pra você gastar Essa grana Porque Essa moto aqui Você vai gastar Uma grana Pra colocar A diferença Então particularmente Eu não vejo Motivo algum De você migrar Pra uma X-Max 250 Gastar mais dinheiro Eu não vejo Nenhum tipo De consumo consciente Você fazendo Essa mudança Não faz sentido Beleza? Então você Que é proprietário De um X-Max Um excelente X-Max E usa majoritariamente No meio urbano Cidade mesmo Ou Região metropolitana Da sua cidade Eu não vejo Motivo O que seria A região metropolitana É você pegar A rodovia Menos de 100km Perto da sua cidade Não faz sentido Algum Não faz sentido Você gastar Essa grana Pra você Gastar Essa grana Pra você comprar Uma Zontes 350 Não faz sentido A diferença é grande E o custo-benefício De uma X-Max No meio da cidade É ótimo Inclusive maior Até Do que Uma Zontes Porque você tem Uma economia Na manutenção É uma moto Mais econômica É uma moto Mais barata De manter A Zontes Não é barata Gente Não é uma moto Barata De se manter Ela tem uma manutenção Mais cara Do que a X-Max 250 Tudo bem Ela é mais potente Ela tem mais torque Ela Eu não vou dizer Que ela é mais bela Ela é linda As duas são lindas Mas eu não vejo Não faz sentido Eu não vejo sentido Em você fazer Uma troca dessa Aumentar seus custos Pra você Que já tem a moto Que a moto Tá legal Tá te atendendo No meio urbano Esse é o ponto Mas se você Precisa viajar E esse foi um papo Que eu tive com o Edu Meu amigo Edu Do canal Mototrend Eu tenho Feito uma influência Muito Constante Pro Edu Pra ele migrar Pra Zontes 350 O Edu Ele já tinha demonstrado Ano passado Quando ele viu lá No festival Interlagos Ele tinha demonstrado Interesse E o Edu Ele tem um X-Max A X-Max dele Ele já viajou Pro Uruguai Ele já fez viagens Longas Com a Fernanda E ele tem muita Experiência em viagem Com o Scooter Mas muita mesmo E ele Usa muito o Scooter Não somente No meio urbano Mas pra viagem Então ele viaja Com o Garupa Ele viaja Praticamente 100% Com a Fernanda Então Pra o Edu E pra você Que tá me assistindo Que faz viagem Com o Garupa Principalmente Com o Garupa Porque Mesmo que você Faça viagem Sem Garupa Eu ainda acho Que vale a pena Você fazer essa troca Porque Gente É uma baita moto A Zontes Você vai ter 39 cavalos Você vai ter Aí potência De sobra Pra se Se livrar De alguns De algumas situações De aperto Aí na rodovia Mas Eu sei Que dá pra viajar Com o X-Max 250 Tranquilamente Sem Garupa Tá Até mesmo com Garupa Edu é prova Edu e a Fernanda São provas Mas você Viajando solo Com o X-Max 250 Dá tranquilo Porque eu já viajei Com o Ricardo Olha que o Rick Ele foi pra Serra do Rio do Rastro Comigo A gente subiu O Corvo Branco Por baixo E o Rick foi Ele foi lá De escuta Subiu O Corvo Branco De escuta Galera Quando vocês viram Essa situação De um carro Em um espação desse Cuidado Viu Faça A pessoa Do carro Da frente Entender Que você Tá no lugar Joga luz Ou buzina Porque Essa é a hora Que o carro Joga e você Se ferra Não avança Não Quando você Observar Uma oportunidade Dessa Uma vaga Grandona E um carro Na tua frente Não avança Não Deixa a pessoa Do carro Ver que você Tá no corredor Porque Essa é a hora Que a pessoa Joga o carro Mesmo sem dar Seta E você Vai pro chão Então o Rick Ele fez Esse rolê Comigo De X-Max Solo E tudo certo Foi tudo tranquilo Deu tudo certo Então eu sei Que X-Max Dá pra viajar Solo E até com garupa Mas Você passa Aperto Passa Aperto Então pra você Que viaja Com garupa Principalmente E viaja De escuta E tem plano De fazer viagem Longa Mesmo que você Use no meio Urbano Que eu sei Que todo mundo Que viaja De escuta Usa no meio Urbano Majoritariamente Mas nem Todo mundo Que usa Na cidade Tem plano De viajar De escuta Então é um Público Diferente Tem um público Que tem a escuta No meio Urbano E que usa A moto Pra deslocamento Porque não Tá afim De ficar com o carro Que é a praticidade Da escuta Vocês vão ver Agora aí O trânsito Infernal São 5 e 13 17 e 13 Aqui é o inferno Vocês vão ver Aqui o início Da avenida Paralela Avenida Luiz Viana Filho Paralela É uma via expressa E aqui começa O inferno Esse horário Daqui pra pior Então olha só Com uma escuta Você tá Completamente Tranquilo Num engarrafamento Doido desse Se eu tivesse de carro Dependendo do horário Lá na frente Começa a engarrafar Fica um inferno E de escuta Você tá muito mais tranquilo E eu sei que Muitas pessoas Elas querem evitar Exatamente Esse tipo de trânsito Não tão afim De De enfrentar Um trânsito Desse no dia a dia Não tão com saco Também E querem usar Na cidade Pra evitar usar o carro Mas não tem plano Pra viajar E eu sei que tem Esse público E a maioria das pessoas Fazem parte Deste público Que não viaja De escuta Mas tem uma parcela De uma galera Que faz esse uso Urbano Pra se deslocar Pro trabalho E que sim Viaja E viaja Duas Três Quatro Cinco vezes por ano Viagem longa E que faz também Rolê de final de semana E que usa No meio urbano Como o Edu Do canal Mototrend E eu sugiro Que vocês se inscrevam lá No canal Mototrend De lado Do meu irmão Edu Pra vocês verem Todas as viagens Todas as dicas Dica de intercomunicador Vale a pena Deixa a galera passar aqui Que a galera tá Querendo passar Então pra essa galera Que viaja De escuta Vale muito a pena Aí eu digo Pode trocar Que você não vai se arrepender Porque O que essa O que essa escuta O que essa maxi-scuta Entrega É um absurdo De torque A retomada dela É muito boa Muito, muito boa Eu nunca Eu nunca tive um escuta Que fizesse uma retomada Como essa escuta Essa maxi-scuta Gente É uma loucura É muito legal Nunca 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 experimentei Uma maxi-scuta Que tivesse uma retomada Dessa E uma potência Dessa Aqui vocês não verão Top speed Nada disso Tá galera Vocês não vão Não vão Ver isso Eu vou pra rodovia Vou rodar na rodovia O que eu rodo Normal Mas vocês não vão Vídeo de top speed Nada disso Ela tá no processo De amaciamento Então eu tô rodando Na cidade Vou botar na rodovia Em breve Vocês vão ver um vídeo E vocês também Têm me perguntado Sobre consumo Média de consumo Por enquanto Eu não vou fazer isso Porque Eu só vou iniciar A média de consumo Quando eu fizer A primeira revisão Primeira revisão Não Primeira troca de óleo Aí sim Eu vou Trazer a média de consumo Porque agora O parâmetro Não é válido A média de consumo É muito alta Antes da primeira troca De óleo E ainda digo Até os 3 mil quilômetros A média de consumo Será péssima Então não tem Uma avaliação Muito precisa O motor ainda tá Se ajustando Ainda tá amaciando Então vocês vão ver Um consumo alto Olha eu tenho percebido Também Que Eu enchi o tanque E ela tá Legal Não baixou muito não Baixou um pouco Tá indo Tô achando ela Até econômica Pra Pra um motor ainda Amaciando E não fez primeira troca Eu não tô amaciando não Tá gente Eu não tô pegando leve não Tô acelerando Do jeito que eu tenho A necessidade aqui Aí ó Esse tipo de situação Que eu não vou Quando eu vejo que o cara Abre o espaço assim Um buracão E tem um carro na frente Eu não vou não Pode me chamar de bração Eu tô praticando A direção defensiva Galera É isso pessoal Você aí que tem um X-Max Viaja Viaja com garupa Tem plano pra viagem longa Gosta de viajar Vale a pena Vale muito a pena Vale a pena você trocar Obviamente que você vai ter aí Um custo elevado De manutenção Não aguarde aí um custo de manutenção Igual a de um X-Max Tá Você vai subir o custo de manutenção Mas A segurança que você vai ter Com o torque e potência Numa viagem Vale cada centavo Que você vai ter De acréscimo aí De manutenção E de aquisição da moto Vale muito a pena Mas Se você É usuário Estritamente urbano Tem uma X-Max Ou qualquer outra Maxi Scooter Seja Uma Sitcom Seja uma Cruzin Eu tô falando de X-Max Galera Mas Leia-se Cruzin também Tá Cruzin 300 Que é excelente Excelente Se você tem uma Sitcom Veinha Se você tem uma Maxi Qualquer outra Maxi Scooter Avalie tá Eu não recomendo você sair Ter esse custo elevado Se a tua Scooter te atende Tá te atendendo legal Não faz essa troca Não faz esse gasto Ou planeja Vai juntando a grana Pra você ter um planejamento Aí a longo prazo E lá na frente Você faz essa troca Mas Pagando a vista E tendo aí Grana planejada Né Eu acho que é muito mais válido Do que você entrar Num financiamento Ou fazer uma dívida Não planejada Agora Se você quer trocar Porque você tá afim mesmo De ter experiência Independente de você Ter uso estritamente urbano Vai fundo Eu sempre digo que A hora de trocar a moto É a hora que você quer E que você pode Ou quando A moto Ela não atende mais A sua proposta Quando ela tá quebrando demais Quando a proposta É Trabalho e a moto Não tá te atendendo Ou quando a proposta É economia E ela tá consumindo mais Então quando a moto Ela tá mais quebrada Do que operando É hora de trocar Quando a moto Ela tá gastando Muito mais do que você esperava É hora de trocar Então tem essas questões também Se você tá afim de trocar Tem condição Vai lá e troca Tá afim Tem um X-Max Tá com vontade Troca Você não vai se arrepender Isso aí eu te garanto Tá No quesito arrependimento Você não vai se arrepender não Porque a moto é massa As Honds 350E É de tirar o sorriso da cara Sabe Tirar um sorriso não De dar um sorriso na cara Tirar não De dar um sorriso na tua cara Vai botar um sorrisão Vai botar um sorrisão na tua cara De felicidade E é isso pessoal Deixa aí o comentário Você que tem uma X-Max Dê aí sua experiência Dê seu relato É legal Até pra quem Tá com dúvida Poxa vale a pena pagar mais Por umas Honds Ou vale a pena pegar um X-Max Que vai me atender Deixa seu comentário Agora Sem paixões Tá galera Deixa o comentário Sem ser fanboy Fanboys Vocês não são bem vindos Vão pra outro lugar Se você é fanboy De X-Max Vai ficar Ah porque essa moto É da Shopee Tá bom Vai pra outro lugar Vai pra tua bolha Fica lá Fica no teu grupinho Lá do Facebook É do WhatsApp Fica lá Eu não me incomodo De você escrever essas coisas Tá Só que vai ficar feio pra você Eu não vou apagar esse tipo de comentário Não pode botar Se você quiser colocar Mas vai ficar feio pra você Porque vai mostrar o quanto você é idiota Então vamos deixar comentário sério Comentário relevante Comentário que vai ajudar as pessoas Que estão na dúvida Você é proprietário de X-Max Deixe seu relato Sério Sensato Você que já é proprietário De uma 350E Trocou a X-Max Por uma 350E Dê o seu relato Deixa seu motivo Dê sua opinião sensata Pra ajudar a outras pessoas Uma coisa que eu gosto muito Aqui do meu canal É que o público É um público qualificado E que tem consciência Que tá ajudando outras pessoas Eu tenho uma comunidade muito forte Que tá no intuito de ajudar o outro Então deixa seu comentário Ajudando o outro Você tá afim de pegar uma 350E? Tá com dúvida? Deixa aí a tua pergunta Eu vou tentar responder E outras pessoas que tenham 350E Deixa também aí A sua resposta aí Pra quem tem dúvida Vamos ajudar, galera Beleza? O meu ponto é esse Eu recomendo pra você Que tem X-Max E quer viajar com garupa Ou sem garupa E é o deal Pra não fazer a compra Pra você que tem X-Max Crizin Max Uma moto Uma Max Scooter, né? Que tá te atendendo Uso urbano somente Eu não vejo necessidade nenhuma De você gastar agora Essa grana Numa Zontes 350E Eu não vejo necessidade Tá bom? Sua moto Escuta Ele tá te atendendo Fica com ela Tio Chico Vai aumentar o preço Da 350E Eu aposto que vai Se não aumentar Palmas pra Zontes Brasil Mas eu aposto que vai aumentar Tá bom? Beijo pra vocês Seja membro aqui do canal E agora Vocês vão Acompanhar aí A música do canal Fica atento aí Que tem o nome de cada membro Que eu agradeço demais Cada membro do canal Meu beijo Meu agradecimento Fica aí até o final Que tem música Com o nome de cada membro Que me apoia Beijão, pessoal Até amanhã Me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Bora Toca! Fica atento Quanto vender Não andrei Nem mil quilômetros Mas quero aquela moto Que acabei de ver Contas empilhadas Vida apertada Mais uma prestação Que vai vencer E no YouTube Encontro um produto Mais que fomentor Elérico Pra satisfazer Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fomentor Fomentor Atômico Das organizações Sepúlveda Pensando em você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fomentor Atômico Das organizações Sepúlveda Pensando em você Navego nos canais Buscando de estação Cada clipe Um alívio No mundo da ilusão Não andei nem mil quilômetros Mas quero aquela moto nova Que acabei de ver Socorro Que o circo Me fala O que fazer Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fomentor Atômico Apórico Das organizações Sepúlveda Pensando em você Você pode Você merece Porque é mais fácil Na realidade digital Fomentor Uma realidade Inconveniente Pra você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fomentor Atômico Atômico Das organizações Sepúlveda Pensando em você Só珍 parks Pra te animar de vez から Atômico 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 Ou Atômico O Atômico Atômico ش